Olá, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, participou em São Paulo de uma reunião com empresários e investidores e da quarta conferência anual sobre macroeconomia e estratégia no Brasil, organizada por uma instituição financeira. Após os eventos, o ministro conversou com a imprensa. Vamos acompanhar. Acabamos agora de ter uma conversa com um grupo grande de investidores internacionais, onde, em primeiro lugar, a grande mensagem é exatamente o autointeresse desses investidores por investir no país neste momento. Quer dizer, desde que esta conferência já está programada há um tempo, mas mostra que essa trajetória toda de reformas que tem havido na economia brasileira, primeiro a aprovação do teto dos gastos, a reforma trabalhista e outras reformas de andamento, previdência, tributária e etc., tudo isso cria um ambiente extremamente positivo para o país voltar a crescer, criar empregos, etc., e isso já começa, de fato, a acontecer. Então, a discussão se deu muito exatamente quais são os próximos passos, a nossa expectativa exatamente da continuação desta agenda de crescimento, muita conversa também importante que nós levantamos sobre as reformas chamadas microeconômicas, por exemplo, a questão da burocracia, a questão da recuperação judicial de empresas, a questão, por exemplo, do cadastro positivo, que é fundamental, e vai permitir com que todas as pessoas possam já participar automaticamente de um cadastro positivo nacional, que faz com que a concessão do crédito para a pessoa física, em geral, passe a ser muito mais rápida, muito mais fácil. Exemplos desse tipo, a burocracia, hoje, demanda-se, em média, se gasta 101 dias para abrir ou fechar uma empresa em São Paulo, um projeto para trazer isso para sete dias no primeiro momento, e no primeiro momento, depois de um ano, e depois três dias no final do processo. Resumo, uma agenda bastante positiva e mostrando exatamente a nossa disposição de continuar perseguindo essa agência de reforma, mostrar o que já foi feito, mas, principalmente, mostrar o que ainda está sendo feito e o que vai permitir que o Brasil cresça, de fato, a taxa maiores nos próximos anos. Ministro, passada a votação ontem na Câmara, a discussão a respeito da meta fiscal volta a ganhar interesse, e imagino que o senhor continue debruçado nesse assunto. Há alguma decisão a respeito da mudança da meta até agora? Não, nós estamos trabalhando no assunto. A princípio, a meta é 139 bilhões, nosso compromisso, nosso objetivo é cumprir a meta. Nós estamos agora analisando quais foram as razões da queda da arrecadação no primeiro semestre, que gerou exatamente essa perspectiva, que gerou muita incerteza em relação à meta, foi a queda da arrecadação, não a despesa. A despesa está sob controle. Nós estamos analisando, primeiro, o que foi, e, segundo, exatamente qual é a possibilidade de recuperação. Uma causa muito importante para a queda da arrecadação, foi uma coisa boa para o país, mas que gerou queda de arrecadação, que é o fato da inflação ter caído para baixo da meta. É bom, é ótimo, permite a Banco Central cortar juros, etc., mais agressivamente, mas, por outro lado, cai a arrecadação, porque, inclusive, a arrecadação não só estava mais alta, porque a inflação estava mais alta, mas todos os números, para calcular a meta, etc., estavam com a inflação na meta. A inflação abaixo da meta gera uma questão de arrecadação, mas, evidentemente, segundo as projeções do Banco Central, a inflação volta a convergir para a meta, e, portanto, isso aí tem de regularizar esta parte da receita. Existem outras questões também, que são, digamos, pontuais, a questão da absorção de prejuízos por bancos e empresas, resultado da recessão de 2015 e 2016, que também é um fenômeno que já está se esgotando, a arrecadação também deve subir em função disso. Tem algumas outras questões também, referentes ao refis, mas a arrecadação em junho, o junho já retomou um pouco e a nossa expectativa, portanto, é que a retomada da arrecadação possa resolver essa questão. Mas, evidentemente, nós estamos ainda observando com muito cuidado, com muita atenção, exatamente a evolução da arrecadação, para que possamos aí, sim, saber se são necessárias medidas adicionais. Obrigado. Obrigado.